Se queres saber Se eu te amo ainda Procuro entender A minha mágoa infinita Olhar bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa Eles dizem Que eu não digo O olhar de quem ama diz O que o coração não quer Nunca mais eu serei Enquanto vida eu te vejo Se queres, se queres saber Se eu te amo ainda Procuro entender A minha mágoa infinita Olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa Eles dizem Que eu não digo O que o coração não quer O que o coração não quer O olhar de quem ama diz O que o coração não quer Nunca mais eu serei feliz Enquanto vida eu tiver Se queres, se queres saber Se eu te amo ainda Procuro entender A minha mágoa infinita Olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa Eles dizem Que eu Que eu não digo 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 Obrigado.